Fala aí galera do clube do oficial, aqui é o Ramon para trazer mais um vídeo para vocês Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mas segue no Instagram Ramon nos games, como vocês pensam, como vocês vão me ensinar na boca Eu estou jogando Fortnite Funk com os modos, eu já não fiz isso, eu não caio Eu estou no Fortnite Funk, que hoje eu estou usando os modos, o nome do aplicativo, vou deixar na descrição É esse mod, e vou deixar na descrição, esse mod aqui é muito top, você tem um ton, e você pode vir aqui ó, pode vir com frações, se você é um noob, tipo de fã aqui, você pode ver esse aqui ó, esse aqui para você não jogar, tá legal, é o próprio jogador que vai jogar pra tu, você pode jogar esse aqui ó, colocar esse aqui, tipo de fã aqui, tu joga pra tu Eu acho isso muito bom né, tipo o mod, e você não joga aqui ó, tem um teste aqui ó, deixando difícil Eu vou jogar esse, eu quero jogar, e eu não vou jogar, tá legal, e eu tô com o personagem hit, mas não só é a voz do hit, só é a voz do, só é a voz do podfence Mas aí fica mais chato, eu vou já, eu vou pular aqui a música, eu vou pegar e ver o comercial que a gente conduziu aqui na partida, no outro não veio, esse aqui veio gente, mas pode ficar muito top cara, você tem um discurso de tudo que você querendo, a gente funk tá Vai não, não vou querer ver esse aqui, pular, posso jogar aqui, pular, vamos lá né Isso é um pouco difícil, meu Deus, nem conseguiu, acabou possível, mas aqui gente, por lá isso não é possível, eu quero fazer agora esse daqui gente, que quando a primeira é que quando a outra versão, velho, aquele ali, ela é diferente do, do pothence, legal, mas esse aqui pode ser muito mais grave, vou jogar aqui ó, é que esse aqui é a mesma coisa de um pothence, né, o cara vai cantando, cantando muito forte, aí chega o topivo você vai apenas me e você consegue tal ganhar é uma coisa que eu tinha quando fica perdendo vermelho é diferente tá aqui é diferente igual você pode voltar no vídeo aí o vídeo como é que é cara olha isso aqui esse que é diferente então é uma coisa que a câmera parou eu vou começar ou não parou a hora começou como isso não E aí, você que vai roubar essa coisa, velho? Tá errando um pouquinho, eu, mas... Eita. Me amo, gente. Ganhamos. Cara, vou jogar só apenas um aqui, gente. No Free Play. Apenas mais um. Ah, vem, começou pra caraca. Pera aí. Vé, eu jogo esse mod aqui que eu nunca joguei. Eu quero ver, velho. Eu também nunca vi outro YouTube gravar isso. Esse mod é muito bom. O mod é bom, né? Eu nunca vi. Sério, cara, eu nunca vi. É isso aí, gente. Eu nunca vi esse negócio. É isso aí. Nunca vi. Véi, o Thanos é pistolada, velho. Isso aqui não vai ser pistolada, velho. Véi. Isso aqui pode ser muito pistola, velho. Bora ver, vamos jogar. Esse mod pode ser muito top. Ou pode ser ruim, né? Eu nunca joguei, velho. Olha, já vi, então. Já vi. Os caras. Tentar uma máquina. Ele quebrou. Vem aqui, velho. Achou outra pessoa. Pera aí. Voltei, gente. Vamos ver se esse daqui, cara. Eu troquei. É o namorado. Parece, amiga, que esse não é o namorado. Esse não é o namorado da voz. Pera aí, deixa eu voltar a ver se esse mod. Comenta um comentário aqui que eu vou ser. Quem eu sou. E que eu não sei quem eu sou. Porque esse mod não mostra. Essa coisa que eu não mostro. Que, gente, é. Deixa eu falar aqui nos comentários. Porque eu vou deixar. Eu vou colocar os comentários aqui. Pra vocês verem como que é. Mas é isso, gente. Falou e foi. Isso aqui. Meia desbatida. Falou.